Agora a gente fala sobre violência, hoje à tarde no bairro da Torre. Um empresário de 40 anos foi morto a tiros dentro de uma loja de equipadora de carro. Havia que encontrasse no interior da loja, com vários disparos de arma de fogo e várias partes do corpo. Teve disparo na cabeça, teve disparo no tórax, no membro superior direito, no membro inferior esquerdo. Então foram vários disparos, nas costas também disparam. São características de execução? Sem dúvida, essa execução foi encontrada também no local dois distórios e um projetil, que vai ser levado para a balística e vai poder ser avaliado.